Tá, eu vou ler a primeira frase, que eu tenho um ponto bem ali, aí eu vou dar o pull, coisa. Vou dar o quê? Vai dar o coisa? Coisa? Como é que é? Eu vou dar o play! Gente, a gente precisa ser rápido. A tradução mais porca do inglês desde 1990, né? Eu aqui sempre faço essas coisas. É, eu sou a Marina Gramat e esse é o Nerdista! Niche for Speed é aquele exemplo clássico, né, de franquia que começou super hypada e se perdeu meio que no caminho. Gente, tipo, não tem uma memória, né, jogando esse jogo. Eu lembro que nas férias nós jogávamos, eu e meus irmãos, e era muito topzera. O pior de tudo, né, que com o tempo e tentando se reinventar, o jogo acabou meio que perdendo um pouco de seu nitro. Os jogos mais recentes não conseguem nem chegar perto do sucesso de Niche for Speed Underground 1, 2 e o Moço Wanted, por exemplo. E é, com a difícil tarefa de resgatar o sucesso, trazendo na bagagem uma certa semelhança com Velozes Furiosos, Niche for Speed Failback, que Niche for Speed Payback foi lançado. Mas, será que Niche for Speed Payback vale a pena? Pra começar, eu vou comentar um pouco sobre a história, né? O que a maioria dos reviews comentam é que ela é legal, só que ela é muito corrida. Tá, ela é muito corrida, né, mas basicamente a gente encarna a pele do Tyler e do Jess do Mac, que são um trio de pessoas que correm por dinheiro. E vale lembrar, né, que você tem que ficar intercalando entre os três pra realizar essas corridas. Segundo o Games Radar, a alternância entre eles é uma mistura de GTA V com Velozes Furiosos. E isso é uma coisa boa, né? Basicamente, a história do jogo que todos os reviews comentaram é que era um jogo sobre vingança. Logo no começo, dá pra você meio que perceber que a Alina Navarro, eu acho, ela meio que trai o trio. E daí começa todo o rebosteio todo, não é verdade? Então, basicamente, é um jogo sobre vingança. Coisa que a gente não deve aprender, mas que o Niche for Speed tá aí ensinando pra gente, não é verdade? E a Alina Navarro, ela meio que trabalha pra casa. Casa é meio que uma gangue lá de corrida e tudo mais, uma gangue meio que faz um monte de coisa legal. Obviamente, a Alina não é, tem um chefão lá por cima, que é a casa. Eu não sei explicar muito bem, mas a casa é foda, tá? A maioria dos diálogos são interessantes, pelo que os reviews falaram. Os personagens, às vezes, eles são bem hypes, assim. Sabe aqueles personagenzinhos meio caricatozinhos? Então, alguns reviews comentaram isso. Segundo o GameSpot, o diálogo é ameno, mas não de forma divertida do filme B. E, com frequência, faz o possível pra fazer referência de tudo. Desde Matrix até Dragon Ball Z. Ou seja, pensa, o tamanho do... Do rebuliço. Rebuliço, né? Que é isso aí, eu fiz o... O nosso amigo GameSpot foi um que não gostou muito, assim, da questão da narrativa. Pra ele, a narrativa é muito fraca e peca em alguns momentos. E ele fala que eles poderiam ter aproveitado melhor certos aspectos da história. E o Polygon também completou, dizendo que o jogo não passa de um clichêzão do cinema. Que, tipo, as coisas são bem batidas, sabe? Que eles podiam ter inovado mais. E que o jogo falhou um pouco nesse sentido. Outro ponto, que foi bem comentado pelos reviews, e que, de certa forma, tinha causado que uma... Era na questão do tamanho do mundo. Já que, tipo, eu dei uma olhada, é enorme o mapa de Need for Speed. E a história se passa na cidade... Na cidade fictícia de Fortune Valley. Que é bem baseada em Las Vegas e tudo mais. Tem bem aquela pegada de Las Vegas que... Com o próprio nome já dá meio que um spoilerzinho, né? Fortune Valley. Tipo, Fortuna e tal e tudo mais. É bem cheio de glam, assim, glamourosa, saca? Foi isso que os reviews comentaram. E o mundo, de forma geral, é enorme e bonito. Porém, ele é meio sem vida, né? Eles esqueceram de dar meio que o... Aquele toquezinho. Aquela característica que faz ter diferença. Que faz o mundo fazer todo sentido. Não adianta nada, né? Você ser enorme se você não tem conteúdo nenhum. E isso aí o mapa... Nossa, coitado. Coitado. Não, mentira. Lucas Neto é mais fácil, né? Enquanto isso... É aquele ali... Vocês estão realmente discutindo isso? Nossa. Acabamos de destruir nossa carreira no YouTube. Na verdade, eu descobri esse vídeo e eu estou muito feliz. Fluffy, me nota, Fluffy. O que os reviews comentaram é que, por mais que tenham muitos desafios dentro do jogo, na cidade, eles não são suficientes, saca? A cidade fica sempre com aquele ar de morte. Aliás, eu ouvi um review comentando que a polícia, ela não faz parte da cidade, assim, fora do contexto das corridas, saca? É só meio ali naquela corrida quando você está correndo. Foi o que me falaram, tá? Falaram não. Foi o que eu li, né? E o poligom ainda foi... Com essa questão da cidade, né? O poligom ainda foi mais longe e comentou que é o equivalente a um trabalho de pintura sem graça em torno de um bloco de motor de alto desempenho. Ou seja, não adianta de nada você ter, você é super fodalhão se você não tem aquela coisa que o chamatiz, o chamatiz, o chamariz, saca? Não adianta. É, o GameSpot também falou que o mundo não se destaca, também não é memorável. Ou seja, gente, o mundo é grande, mas não faz diferença nenhuma. É sobre o quê, gente? É sobre o quê esse vídeo? É sobre o quê esse jogo? É sobre o quê? Se não é sobre os carros? Se não é sobre o mundo? Se não é sobre os personagens? É sobre o quê? Fala pra mim, você fica ganhando dinheiro pra ir lá. Não, e o pior é que você não pode comprar carros novos. Outra coisa que comentaram bastante foi sobre a questão da inteligência artificial dentro do jogo. Os reviews comentaram que os competidores, de forma geral, eles apresentam uma certa dificuldade. Uma pessoa que eu li comentou que por mais que eles apresentem dificuldade, no final eles sempre vão meio que deixar um personagem mais fraco vencer. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso faz sentido, mas os outros reviews comentaram que os competidores apresentam sim dificuldade. Agora, esse falou uma coisa diferente, então eu não sei o que que é. Alguém que jogou pode aí comentar embaixo sobre a experiência. Sobre a questão da polícia também, eles comentaram que a polícia é só um empecilho, assim, dentro das corridas ela é só uma bobagem, uma bobagem assim. Ela não apresenta uma dificuldade tão grande pra você escapar. Você não precisa pensar muito pra você escapar da polícia. É só que, tipo, eu ia comentar com barata, mas até pra barata você precisa de inteligência pra poder escapar da barata. Não é igual a barata. É tipo como se a formiguinha estivesse ali andando e você só tivesse que pisar pro outro lado pra escapar dela, entendeu? Ela não te apresenta dificuldade nenhuma. E alguns outros reviews, né, comentaram que o jogo é muito previsível e que de certa forma isso é um ponto bem negativo, já que ele tava buscando aí trazer um revival na franquia. Então isso é um ponto muito negativo se ele continua sempre trazendo o que o jogador espera. Eu acredito que a maioria dos jogos aí que vão se destacando é porque eles trazem uma coisa que não é tão foge do padrão, mas assim, inova de certa forma, entendeu? Sobre o sistema de corridas, todos, todos os reviews comentaram que o jogo, ele te força a correr por uma mesma corrida várias vezes. Ou seja, o jogo de certa forma no começo ele pode ser uma coisa super diferente, mas que por ele ficar com essa força, essa forçação de barra, acaba se tornando uma coisa muito repetitiva, muito enjoativa, saca? Você não tem, pra que eu vou querer jogar a mesma corrida mais de duas vezes ou mais de três vezes, saca? Só pra conseguir os speed cards, que eu vou falar mais um pouquinho sobre o speed card, e pra conseguir dinheiro. Um dos reviews comentou que você tem a impressão de que tá sempre correndo pra se equipar. Ou seja, agora, tá vendo, eu mesma respondi minha pergunta, do que se trata esse jogo de você correr pra se equipar? É isso, pronto. O Need for Speed é o que os reviews comentaram, basicamente é isso. Eu não posso dar pra falar aqui, eu acho porque eu não joguei. Ah, uma coisa que eles falaram, eu vou até falar aqui o que eu esqueci de colocar no texto. Eles comentaram que, assim, dá umas batidonas no carro e não dá nenhum arranhãozinho, assim, tipo, logo nas primeiras imagens do jogo, o carro dá uma batidona no carro da polícia de frente, aí você vai olhar o carro da polícia e não aconteceu nada, e o outro carro do maluco lá também não aconteceu nada. Eu sei que é um jogo que, às vezes, não tenta tão se levar a sério, como falaram isso também, mas eu acho que, pô, podia pelo menos ter uma amassadinha, assim, né? Um negocinho assim, podia, né? Os speed cards, que eu tinha comentado, é, tipo, uma alternativa pra você upar seu carro sem ter que comprar outro. São basicamente uns cartões, né? Uns cartõezinhos que você consegue equipar lá. Eu vi um review comentando que isso se assemelha muito ao Super Trunfo. Eu nunca joguei Super Trunfo, mas eu nunca joguei Super Trunfo. Não sei como é que joga, eu sempre achei o Super Trunfo muito... Perdão, pessoal. Outra coisa que eu vi que reclamaram foi que as cutscenes dentro das corridas, elas meio que interrompem os momentos de tensão. Que, por muitas vezes, o jogo te força a entrar numa cutscene, sendo que você só queria ali, naquele momento, ter o controle da situação, entendeu? Tipo assim, quando o cara vai pro lado, um negócio pro outro, eles vão lá e dão uma cutscene pra poder tornar o negócio mais bonito visualmente, só que isso não faz diferença, saca? Você não quer... O controle trava e o cara queria ter um controle daquele momento e não tem. Isso comentaram que foi um ponto também negativo. O jogo tenta fazer o bonito, mas ele acaba sendo um pouco frustrante. A questão dos gráficos, eles também não comentaram muito, só que eu li que tá rodando em 4K e, de forma geral, a cidade tá bem bonita. Os carros, eles não apresentam tanto realismo, se comparados com outros jogos de corridas que foram lançados atualmente, só que é um ponto... Rodar em 4K já é uma coisa que a gente deve levar em consideração, não é verdade? E quanto à mecânica, os reviews também não comentaram bastante, até porque eu acredito que é uma coisa que os fãs da franquia de Need for Speed conhecem bem, que é a mecânica do jogo. Mas se você veio de outros jogos de corrida ou se você jogou Forza recentemente, você vai sentir uma diferença nos controles dos jogos, entendeu? Que é um pouco mais... Que o carro do Need for Speed é um pouco mais leve, mais pluma, sabe? Foi isso que eles comentaram. Mas é isso aí, né? Se você gosta desse jogo de Need for Speed, ele tenta, ele é um jogo um pouco melhor do que os seus antecessores, que foram um bagaço cagado, mas ele não chega lá, saca? Não consegue superar o que foram os jogos passados e também eu, pelo que eu vi, pelo que os reviews comentaram, ele não é um jogo que consegue competir com Forza, que é um jogo que tá sendo bastante elogiado. Inclusive os reviews deram uma nota muito baixa pra Need for Speed, teve gente que deu 5, teve gente que deu 6,5, então é... Tá, o jogo, assim, ele é o jogo que passa de ano, mas não faz a média, entendeu? Vai ter que pegar ali uma recuperaçãozinha. Se você curtiu esse vídeo, tem esse e outros vídeos nerdistas aqui para acessar, tem todos aqui nessa tela maravilhosa ou aqui do lado. E se você gosta de HQs e mangás, tem sempre a Mandrake Comic Shop, que fica na Galeria Pátio do Lago, pertinho do Vaca Brava, pertinho do Guania Shopping, em frente ao Vaca Brava, eu falei errado, tá? Fica aqui na Galeria Pátio do Lago, eu já falei. E se você também não é de Goiânia, eles entregam para todo o Brasil, o link está aqui no card, tá? E é isso aí, muito obrigada. Agora, bip, bip. Agora eu vou ali pegar minha buzeninha, né? Falou aquela que tem medo de dirigir, né? Aquela, vou lá pegar minha buzeninha, vou lá dirigir, vou lá aquela que nem dirige. Aí a gente fica cinco segundos para você fazer uma seleção, para você fazer a capa do vídeo, fazer o dirigindo. Ó, cabe duas pirocos em cada mão. Para! Olha o Reginaldo, traidor! Tchau, 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 tchau!